No princípio, era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Mas todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Então Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, Jesus, a imensidão do amor de Deus, que com seu sangue cobriu a multidão dos nossos pecados. Olhei pro oceano, para os céus, no horizonte, contemplei a imensidão. Lembrei dos meus pecados que cobertos foram por teu grande amor, com teu imenso perdão. A graça revelada em Jesus veio para nos libertar, já posso adorar. E a morte já pensava ter vencido e Jesus veio me salvar, não dá pra imensurar. A imensidão do teu amor me alcançou, em Cristo salvo sou. A imensidão do teu amor me liberou, por isso grato sou. Por teu amor, por teu amor, por teu amor. Por teu amor, por teu amor. Olhei no oceano para os céus No horizonte contemplei a imensidão Lembrei dos teus pecados que cobertos foram Por teu grande amor, com teu imenso perdão A graça revelada em Jesus veio Para nos libertar, já posso adorar E a morte já pensava ter vencido E Jesus veio me salvar Não dá pra imensurar A imensidão do teu amor Me alcançou em Cristo salvo sou A imensidão do teu amor Me libertou Por isso grato sou Por teu amor Por teu amor Por teu amor Por teu amor Oh Quando fraco estou A imensidão do teu amor Me renova, Senhor Se cansado estou Tua graça, Pai Me renovo Mais forte eu estou Venha ao Teu reino Faz Tua vontade em meu coração Em minha geração Venha ao Teu reino Faz Tua vontade em meu coração Em minha geração Com Tua imensidão A imensidão Me alcançou Em Cristo salvo sou A imensidão Do Teu amor Me libertou Por isso grato sou A imensidão Do Teu amor Me alcançou Me alcançou Em Cristo salvo sou A imensidão Do Teu amor Me libertou Por isso grato sou Por Teu amor Por Teu amor Por Teu amor Por Teu amor Do Teu amor Do Teu amor Do Teu amor Do Teu amor